Você sabe cuidar dele? Sim Mamãe O que? Chama ele então aí pra sentar aí Manda ele sentar O que é que vocês estão fazendo aí? Piquenique? O que é piquenique, Levi? O que é piquenique? A senhora falou pra mim Primeiro comer o pão, depois salgadinho Mãe Mamãe Você já tomou fogo? Mãe 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 Mãe